Música Combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de armamentos na faixa de fronteira do Brasil. É a Operação Ágata 6, um esforço do Exército Marinha e Aeronáutica que além de garantir segurança, leva cidadania aos moradores da região. E veja também, horário de verão começa no próximo domingo. Quem mora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Tocantins, deve adiantar os relógios em uma hora. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Conservar sementes e garantir segurança alimentar para as futuras gerações. No Brasil, a caixa forte de conservação de sementes fica aqui. Na Embrapa, recursos genéticos e biotecnologia. Boas ideias e consciência ambiental. Mais de 5 milhões de pessoas já participaram da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. À zero hora do próximo domingo, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. Este ano, o estado da Bahia vai ficar de fora do novo horário e Tocantins vai participar. Com o objetivo de economizar energia, o horário de verão vai até 17 de fevereiro do ano que vem. 280 milhões de reais. Essa é a expectativa de economia do Ministério de Minas e Energia com o horário de verão deste ano. O valor é maior do que os 160 milhões de reais registrados em 2011. A redução é possível porque há um maior aproveitamento da luz natural e, com isso, as usinas térmicas são menos acionadas. Participam do horário as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A pedido dos governos, o estado do Tocantins vai aderir este ano. Já a Bahia, que ano passado teve horário de verão, vai ficar de fora. Essa temporada será menor do que a do ano passado. Os brasileiros vão adiantar os relógios por 119 dias. O horário de verão teve início em 1931. Sempre começa no terceiro domingo do mês de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. De acordo com o governo, a medida também serve para conscientizar a população de que é preciso economizar. Mas, na prática, divide opiniões. As pessoas que trabalham cedo sofrem demais. O que levantava seis vai ter que levantar cinco e vai ter as mulheres, principalmente, que se dirigem para o trabalho através de um busão de ônibus. Tem muitas vezes que ficar numa parada, às vezes até em lugares sem iluminação. Isso é muito prejudicial. Eu acho ótimo. Eu acho que, realmente, para aproveitar mais o dia, né? E, principalmente, à noite dá para fazer exercícios, dá para aproveitar mais. Eu gosto. E por causa do horário de verão, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, orienta os passageiros, em especial aqueles com voos programados com origem ou destino, no estado de Tocantins e Bahia, a entrar em contato com a empresa aérea antes de irem para o aeroporto. Este mês, o foco é a prevenção e o combate ao câncer de mama. No programa Bom Dia, Ministro, desta sexta-feira, o ministro da Saúde falou sobre o Outubro Rosa, que incentiva as mulheres a fazerem exames preventivos. O Ministério da Saúde tem feito um grande esforço para aumentarmos o número de mamografias no nosso país. Nós aumentamos em 19% o número de mamografias no primeiro semestre deste ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, ou seja, está mais fácil para as mulheres fazerem o exame no momento correto. Agora, estamos apoiando o que nós chamamos de mamografia móvel para chegar na periferia das grandes cidades, nas cidades do interior, e mais do que ter o acesso ao exame, a qualidade desse exame. Pela primeira vez, o Brasil passou a ter um programa de controle de qualidade de mamografias. A partir de janeiro de 2013, todo laboratório, clínica privada ou clínica pública que faça o exame de mamografia, ele vai ser obrigado a fazer o controle de qualidade desse exame. Essa é uma regra que vai garantir não só o acesso ao exame, identificar mais precocemente antes de ter sinais e sintomas, mas também que esse exame realizado pelas mulheres seja um exame de qualidade que possa orientar o médico e a equipe de tratamento a tratar precocemente quando precisa. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre as ações de combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue com a chegada do verão. E lembrou que em 2012, o Brasil conseguiu reduzir em 90% o número de óbitos causados pela dengue e 66% o número de casos graves da doença. Durante esta semana, mais de 10 mil toneladas de arroz industrializado foram enviadas para o continente africano. A ação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, faz parte de uma ajuda humanitária internacional que vai beneficiar seis países da África. Até setembro, a Conab já havia doado 116 mil toneladas de arroz, 39 mil de feijão e 60 mil toneladas de milho para mais de 20 países dos continentes africano, asiático e centro-sul americano. Conservar sementes e garantir segurança alimentar para as futuras gerações. A repórter Mara Kenup foi conhecer o maior banco de sementes do Brasil e da América Latina e um dos maiores do mundo, com mais de 120 mil amostras de cerca de 600 espécies. Sementes de milho e de arroz, armazenadas no Banco Global de Semente de Svalbard, na Noruega, a 20 graus abaixo de zero. Guardar essas espécies brasileiras no maior banco de sementes do mundo é garantia de segurança alimentar. Essa é uma preocupação antiga da humanidade e a Embrapa. Como instituição que trabalha nessa área, tem essa missão no nosso país, de preservar essas sementes. O Banco Global de Sementes, na Noruega, recebeu 264 amostras de milho e 540 de arroz, enviadas daqui do Brasil pela Embrapa. As sementes vão ficar armazenadas por lá pelo tempo que for necessário. A gente espera que para sempre, né? De preferência que elas nunca sejam usadas. Mas, se caso precisar, elas vão estar lá como garantia da alimentação dos povos. No Brasil, a Caixa Forte de Conservação de Sementes fica aqui. Na Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. É o maior banco de sementes do país e da América Latina. E conserva sementes a 20 graus, abaixo de zero. Atualmente, o Banco Genético Vegetal tem armazenadas 120 mil amostras de cerca de 680 espécies. Por este laboratório, passa toda a coleção de base das sementes do país. São 50 pesquisadores que se dedicam exclusivamente ao processo de armazenagem. O material chega assim, em pequenos pacotes. As sementes são conferidas, analisadas e depois desidratadas. Após esse processo, recebem um registro de origem e são armazenadas em envelopes de alumínio. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma amostra de milho que chegou em 1988 aqui. Então, são 24 anos que essa amostra está congelada e com uma germinação muito boa. Nós estamos avaliando esse material. Quando a gente detecta que o material perde um pouco a sua viabilidade, a gente encamina uma amostra para Embrapa Milissorgo, lá em Sete Lagoas. Eles plantam novamente e devolvem o material com melhor qualidade para ser novamente armazenado. Em breve, um novo banco genético da Embrapa vai ser inaugurado em Brasília. Com uma área de 2 mil metros quadrados, vai ter capacidade para armazenar 750 mil amostras de sementes. É alimento garantido para várias gerações. É um dos grandes bancos, talvez o maior da América Latina. E vai permitir com que a gente estruture a conservação de sementes no nosso país. Não só as sementes que hoje estão na Embrapa, também das universidades, empresas estaduais. Ou seja, será o nosso Svalbard, o Banco Brasileiro de Sementes, que também vai estocar, além das sementes, vai estocar também micro-organismo e células animais. O trabalhador já pode receber de graça informações sobre saldo, depósitos e saques do FGTS no celular e consultar o extrato do benefício pela internet. Para acessar, basta cadastrar senha e um dos endereços que aparecem na tela. Quem não fizer o cadastro, continua recebendo o extrato normalmente a cada dois meses no endereço de casa. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina no próximo domingo. Milhares de pessoas em todo o país já puderam ver de perto inovações e pesquisas que podem mudar o futuro. Se você ainda não foi, corra, que ainda dá tempo. Para aprender um pouco mais sobre ciência e tecnologia, os estudantes usam a criatividade. Aprendem física por meio de brincadeiras e até se arriscam a ter um dia de piloto de navio por meio deste simulador. É difícil, mas vai pegando o jeito. É se sentir no lugar de um piloto. A criatividade também está presente nos estandes montados na feira. Nas mãos dos expositores, a peça de brinquedo ganhou nova utilidade. Transformou-se num exoesqueleto que no futuro pode ajudar quem perdeu o movimento dos braços. O exoesqueleto vem de um projeto norte-americano do Exército, onde o super soldado utiliza uma armadura externa para ter uma força extra. Aqui nós adaptamos o projeto para pacientes com problemas de mobilidade nos membros superiores. Então ele tem um controle para o braço, que é o bíceps. Esse controle, através das roldanas, faz o braço levantar e abaixar. E aqui nós temos o controle da garra, onde você tem a pinça, os movimentos de pinça, e o giro da mão para poder servir. A consciência ambiental também pode ser vista nos trabalhos. E reforça a importância dos cuidados com os animais e o destino correto do lixo. O que antes era visto como sucata, aqui pode virar um barco à vela, um foguete ou até instrumentos musicais. As letras das músicas também demonstram preocupação com o meio ambiente. A nossa inspiração maior é o cerrado, né? E a gente luta pelo cerrado, a gente é filho daqui. Então a gente tem que denunciar por parte da degradação, a gente tem que informar as pessoas que a gente tem que cuidar, né? E isso está presente nas nossas letras. Até agora, 5 milhões de pessoas participaram das mais de 23 mil atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E quem ainda não participou, ainda tem chance. O evento segue até domingo em todo o país e a entrada é gratuita. Um país que quer efetivamente se desenvolver de forma soberana, de forma inclusiva e democrática, tem que ter investimentos e muita divulgação da ciência. Operação Ágata 6, missão combater o tráfico de drogas e o contrabando de armamentos na faixa de fronteira do Brasil. A equipe da NBR visitou três estados para acompanhar parte da operação. A reportagem é de Paulo La Sálvia e Márcio de Andrade. No ar, em terra, na água. É a Operação Ágata 6. Este equipamento foi montado na base aérea de Cáceres, no Mato Grosso, como um ponto de apoio para as ações da Operação Ágata 6. As operações Ágata são colocadas em prática de forma conjunta entre o Exército Marinha Aeronáutica, sob a coordenação do Ministério da Defesa. Elas ocorrem sempre e depois e complementam as operações Sentinela do Ministério da Justiça. Nessa Ágata 6, a última do ano, são três por ano, nós estamos empregando em torno de 13 mil homens, sendo 5 mil na operação direta, ou seja, no combate direto, e 8 mil em apoio. Ou seja, o pessoal de logística que está apoiando todo esse grupo. Um sistema de controle do espaço aéreo a partir de antenas parabólicas foi montado na base aérea de Cáceres para monitorar a fronteira. O Exército está presente em toda a faixa de fronteira, mas a oportunidade para fazer operações desse tipo, com as demais forças e com outras agências todas integradas, isso, essa operação proporciona, é isso que nós queremos. Com isso, nós estamos nos adestrando, nos adestrando para cumprir a nossa finalidade. Missão, garantir a defesa e soberania do país na faixa de fronteira de quase 17 mil quilômetros com 10 países sul-americanos. Esta é a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A Operação Ágata 6 cobre uma extensão de 4.216 quilômetros entre os municípios de Corumbá até Mancio Lima, no Acre, passando por Mato Grosso e Rondônia. São estados que fazem divisa com a Bolívia e o Peru. A Operação Ágata tem justamente a meta de combater crimes na fronteira, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o contrabando de armas e o desvio de madeira. Nós temos intensificado a nossa presença e obtido bastante sucesso nesse tipo de apreensões. Evidentemente que nós temos que considerar que essas apreensões, elas ocorrem, mas depois de alguns dias de operação, o bandido, o criminoso, ele pressente que é muito difícil passar. Então ele praticamente para de tentar passar, ou diminui muito o seu ritmo de tentar passar esses ilícitos transnacionais. Nos primeiros 10 dias, a Operação Ágata 6 registrou os seguintes números. Foi apreendida mais de uma tonelada de drogas entre maconha e cocaína, além de 221 embarcações e 14 veículos. Oito pessoas foram presas. Exército, Marinha e Aeronáutica estão permanentemente nas fronteiras brasileiras, Polícia Federal, Receita. Mas estas operações mais intensivas, elas são feitas de tempos em tempos, mas permanentemente. Eu acho que a tendência é fazê-las como operações permanentes. Sempre a partir da cooperação com os países vizinhos. A transparência com os nossos vizinhos é um ponto importantíssimo, porque nós vemos as nossas fronteiras não como um local de conflito, conflito contra bandos armados, contra ilícitos, mas com relação aos nossos vizinhos, as nossas fronteiras são um local de cooperação, de promover, inclusive, cada vez mais ações conjuntas. Mas a operação também tem um caráter social. Este é um navio de transporte fluvial de tropas. A navegação está ocorrendo sobre o rio Paraguai. Os oficiais estão sendo levados de Corumbá para a Estrada da Codrasa, uma localidade do município. Eles vão se unir aos outros oficiais que já estão na região, prestando atendimento médico e odontológico para as comunidades do local. A filha desta pescadora recebe tratamento nos dentes que acabaram de nascer. É muito complicado para levar na cidade, é mais difícil. Mais difícil, porque aí eu tenho que pagar carro para levar, né? E às vezes eu tenho que pagar 30 reais de táxi de ida e volta para levar eles. A dentista da Marinha conta que 22 pacientes são atendidos por dia. É o dia todo. Enquanto tiver paciente, a gente está disponível para atender. Missão dada é missão cumprida. Mais de 35 mil matrículas em todo o país já foram feitas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Rio de Janeiro registrou a maior procura. Criado há um ano, o Pronatec oferece cursos gratuitos de educação profissional técnica e programas de formação de trabalhadores. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Trabalho. E para ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e também a outras áreas como educação, lazer e saúde, estados e municípios têm até 9 de novembro para enviar propostas ao programa Estação Juventude. Quem tem os detalhes sobre esse programa é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Nessa fase inicial de inscrições, vão ser priorizadas aquelas cidades com maior índice de homicídios entre os jovens, especialmente entre os jovens negros. Quem nos dá mais detalhes sobre esse programa é a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. Boa noite, secretária. Bom, como vai funcionar esse programa, Estação Juventude, e que tipo de serviço vai ser oferecido, especialmente até para a juventude rural? Boa noite. Bom, Estação Juventude é um programa novo e ele pretende ser um equipamento público para ampliar o acesso dos jovens às informações qualificadas sobre os programas, as políticas e as ações do governo federal, dos governos estaduais e municipais para a juventude. Vão ter duas modalidades. Uma é complementar, que nós vamos aproveitar equipamentos públicos que já existem, vão apoiar a reforma, a construção do espaço, a compra dos equipamentos e a contratação de profissionais que vai fazer o atendimento para a juventude, além de apoiar a compra de um ônibus ou um micro-ônibus que vai poder levar esse conjunto de ações e informações para os jovens do meio rural. E nessa primeira fase vão ser selecionadas 27 cidades, né? O que fazer para elas participarem? Como elas devem proceder? Esses municípios, os estados podem já acessar o SICONVE, as informações do projeto já estão disponíveis para serem acessadas. É importante, obviamente, que os estados e os municípios possam se adequar a essa realidade. Nós queremos priorizar esses municípios com índices mais elevados de violência, porque é um tema prioritário da agenda do nosso governo, da Secretaria Nacional de Juventude, que é reverter os altos índices de homicídio contra a juventude no Brasil. Então, para além de acessar as informações no site, no SICONVE, nós vamos estar realizando no dia 30 agora de outubro uma oficina nacional aqui em Brasília, onde os gestores vão poder vir para cá e nós vamos estar subsidiando a elaboração dos projetos, como se elabora, como insere no sistema, para que os municípios ganhem agilidade e não percam a oportunidade de acessar o programa. E para essa oficina é preciso fazer alguma inscrição? Somente confirmar para a gente poder definir o tamanho da sala aqui, vão ser todos bem-vindos. É uma iniciativa extremamente importante. Agora, este ano vai ser o início ainda, então vão ser convênios diretos. Somente 27 e aí no ano que vem nós queremos expandir a partir de editais públicos e os demais municípios do país e estados vão poder concorrer também ao programa. Tem previsão de investimento, secretária? São em torno de 350 mil a estação complementar e em torno de 600 mil reais o repasse que nós faremos para a estação móvel. Muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E o fim de ano deve motivar a contratação de 155 mil trabalhadores temporários em todo o Brasil. O número é maior que o de 2011, quando 147 mil temporários foram empregados. Com a proximidade do fim de ano, começam as oportunidades de trabalho temporário. Só no Distrito Federal devem ser abertas 6 mil novas vagas. E para preparar os futuros profissionais para o mercado, cerca de 1.500 vagas em cursos de qualificação estão sendo oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, de Brasília. Tem que estar melhor preparado para chegar no mercado com uma confiança maior. E demonstrar que dá conta, credibilidade para o empregador. Fica aí, né? Pode ficar empregado. A vendedora Patrícia está fazendo curso de planejamento e controle de estoque para repassar tudo o que aprendeu aos cinco novos colegas que vão ser contratados a partir de novembro. Nós vamos fazer um treinamento com esses funcionários e eu estou aqui estudando para passar esse conhecimento para essas outras pessoas e para os outros trabalhadores que também estão lá. E quem conquistar uma vaga temporária deve ficar atento. Os direitos são os mesmos do empregado efetivo. Ao trabalhador temporário são garantidos os mesmos direitos dos trabalhadores que eles estão substituindo. Como, por exemplo, o mesmo salário, tem direito a férias, décimo terceiro, serviço extraordinário, adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço. Para Ismael, que está desempregado há dois meses e resolveu se inscrever no curso, a expectativa é conquistar uma vaga até o fim do ano. Estou com muita esperança para ser contratado na empresa, né? Dependendo de ser de vaga temporária ou não, mas sempre é bom ter conhecimentos dentro de uma nova especialidade. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, a cada ano cerca de 500 pessoas que passam pelos cursos de preparação conseguem empregos permanentes. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho